Vamos juntos mergulhar na vida dos santos. Homens e mulheres que com suas vidas testemunham o amor a Jesus Cristo e a Igreja. Testemunho que arrasta milhões de pessoas a também ofertarem suas vidas nesse amor a Deus. Carla Coutts nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1991. Pouco tempo depois, sua família retornou para o país de origem, estabelecendo sua moradia em Milão, na Itália. Ainda criança, quando era provocado por algum colega, não revidava, pois pensava que tal ato desagradava o coração de Deus. Aos sete anos, Carla Coutts fez sua primeira comunhão e, desde esse dia, foi tocado de forma extraordinária por Jesus. Ele costumava sabiamente dizer que a Eucaristia era sua rodovia para o céu. Carlos era um jovem comum, gostava de estudar, de conviver com os amigos e de jogar futebol. Porém, havia o diferencial de dedicar-se à Santa Missa, à recitação do Rosário e à oração diante do Sacrário diariamente. Carlos vivia um intenso apostolado, ensinando a catequese para jovens e crianças. Como era muito apaixonado pela Eucaristia, fazia muitas pesquisas sobre os milagres eucarísticos. Assim, aos 14 anos, desejando partilhar suas descobertas, utilizando-se dos seus dons para a informática, desenvolveu um site para propagar pequenas exposições virtuais sobre temas da fé católica, como os milagres eucarísticos que havia tomado conhecimento e de serviços de promoção humana. Pela sua utilização genial da tecnologia da informação para a propagação da fé, ele ficou conhecido como o cyberapóstolo da Eucaristia. Carlos foi diagnosticado com uma leucemia extremamente agressiva, que tirou-lhe a vida em 12 de outubro de 2006, dia, por sinal, que celebramos a festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em 6 de julho de 2018, as virtudes heróicas de Carlos foram reconhecidas pelo Papa Francisco, o que lhe concedeu o título de venerável servo de Deus. Recentemente, em 22 de fevereiro de 2020, o milagre para a sua beatificação foi aprovado também pelo Papa Francisco. Tratava-se de um caso ocorrido no Brasil, de uma criança que sofria de uma rara doença congênita, que recebeu a cura após rezar diante de uma relíquia de carne. Beato Calaputz, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto